O presidente americano Joe Biden realizou nesta sexta-feira na Casa Branca um pronunciamento sobre a situação no Afeganistão após o Talibã assumir o poder. O democrata ressaltou que a prioridade no momento era retirar seus cidadãos e os aliados locais do país, mas admitiu que não podia prever o desfecho da operação. Não posso prometer qual será o resultado final ou se vai ocorrer sem risco de perdas, mas como comandante em chefe posso assegurar que mobilizarei todos os recursos necessários na missão. De acordo com o presidente americano, a operação é muito complicada. Esta é uma das maiores e mais difíceis retiradas da história, mas o único país do mundo capaz de projetar tanta potência em uma missão do outro lado do mundo com esse grau de precisão são os Estados Unidos da América. Apesar de Washington ter estabelecido o 31 de agosto como prazo final para retirar todas as suas tropas, Biden já afirmou anteriormente que a data estava em aberto para garantir a retirada de todos os americanos. Já retiramos mais de 18 mil pessoas desde julho e aproximadamente 13 mil desde que o transporte aéreo militar começou em 14 de agosto. Outros militares deixaram o país em voos charter privados facilitados pelo governo americano. Este é o segundo discurso de Biden desde que o Talibã voltou ao poder no domingo. O governo dele vem sendo muito criticado por não ter previsto a velocidade do avanço do grupo fundamentalista pelo país até a capital, Cabu. Cenas de caos e desespero correram ao mundo com a volta dos Talibães 20 anos após a ocupação internacional. O grupo extremista é muito criticado por não respeitar os direitos humanos, principalmente na opressão às mulheres. Apesar de abandonos, não se esqueçam de entender mesmo. Apesar de abandonos, não se esqueçam de entender o que é a desespero do Brasil.